Água de bebê, água de bebê, camarada Daí, daí, daí Sara e a faixerinha Vamos lá, Sara Música brasileira é muita musica Música 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 E você, meu amor, tenha uma grande saudade, ok? Música Música E o país de pernas pro ar E o povo todo a se indagar Perguntas que se perdem no ar O otimista canta e a vida sempre há de melhorar Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Bem gentinho, agarradinho até o dia amanhecer Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar com você Bebe gentinho, agarradinho até o dia amanhecer E 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 o dia amanhecer Alô com a gente E o dia amanhecer Quero dançar, e o dia amanhecer Nós nos vemos Quando, esse amanhecer E o dia amanhecer Quero dançar, e o dia amanhecer Em飾ar, e o dia amanhecer E o dia amanhecer E o dia amanhecer É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Aleluia Oba, 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 oba Oba, oba, oba